Ô louco mano, olha só galera, que isso mano, nossa mansão tá ficando muito mais, muito top Galera, é o seguinte mano, no vídeo de hoje nós vamos construir uma mini mansão dentro do diamante do Minecraft Exatamente isso, mas antes de começarmos eu já vou fazer um desafio pra você que tá me assistindo que é o seguinte No desafio de hoje você tem que conseguir clicar no gostei, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E também comentar aqui embaixo a palavra diamante Isso tudo antes galera que eu encoste ali naqueles blocos de diamante Então antes de eu chegar ali e encostar a minha mãozinha, você tem que fazer essas três coisas Será que você consegue? Vamos lá, prepara aí no já hein É um, é dois, é três e já Deixa o gostei, se inscreve e comenta a diamante aqui embaixo antes que eu encoste minha mão aqui Boa! Eu espero que você tenha conseguido fazer esse desafio E essas foram as últimas pessoas que se tornaram membros aqui do canal Se você também quer ser um membro é só clicar aqui embaixo no botão escrito seja membro E você vai ganhar automaticamente vários benefícios exclusivos Então clica lá, tô te esperando Bom, mas já vamos pro que interessa né galera, que é fazer a mansão Bom, vocês já devem saber como que funciona aqui né, esses vídeos que eu faço minúsculo no Minecraft Porém galera, por que que eu coloquei esses oito blocos de diamante? Então ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Porque eu quero fazer uma mansão né mano Tipo assim, não vai dar pra gente construir uma mansão Dentro de apenas um bloco de diamante Porque o espaço vai ser pequeno Mesmo a gente estando minúsculo vai ser pequeno Por isso eu resolvi juntar os oito blocos de diamante aqui Pra poder ficar um espaço bem grande E aí a gente vai poder fazer uma mansãozona mano Que eu vou querer morar lá dentro Mas enfim, todo mundo já entendeu como vai ser Então vamos começar É um, é dois, é três e já Caraca, até rimou Ah moleque, fiquei minúsculo Fiquei pequenininho, pequenininho E agora vamos pegar as nossas ferramentas especiais né A porta da mansão Mano, eu vou fazer a porta da mansão Aqui, aqui no meio Aqui no meio vai ser a porta da mansão galera Então ó, tipo, eu vou fazer um Eu vou fazer uma porta bolada mano Ah lá, dá pra eu entrar aqui? Acho que dá Beleza, já fiz a porta Então, a porta da mansão vai ser aqui Depois eu acho que eu vou fazer tipo Os designs aqui no exterior da porta Pra deixar ela com um aspecto bonito meu irmão Porque porta de mansão não é porta comum né pessoal Tem que ser uma porta de respeito meu irmão Então ó, vamos lá Agora que eu já fiz a entrada da casa Já entramos aqui no bloco de diamante E agora eu vou tipo assim Deixar ele oco por dentro né Porque aí Eu vou poder construir as coisas galera Então Mano, nossa vai ser muito top Porque tipo assim Eu tô com uma ideia muito maneira galera De poder fazer dois andares Mano, a mansão vai ser gigante Vai ter dois andares Vai ter um monte de coisa Eu tô pensando em fazer até uma piscina Mano, imagina fazer um campo de futebol Será que cabe mano? Eu não faço a menor ideia galera Mas a gente pode testar né Eu tô indo aqui até o limite máximo Que é aqui no caso Beleza O limite é aqui Então agora Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui ó Pra esse lado Eu vou fazer do outro lado agora né E depois eu vou ir fazendo pra trás galera Até ficar um espaço Bem grande aqui Nesta mansão né Então vamos continuar fazendo isso daqui E você precisa assistir esse vídeo até o final Pra você ver o resultado dessa emoção Se vai ficar maneiro Ou se não vai ficar maneiro Então assiste até o final desse vídeo aqui meu irmão Vambora Se liga só como que ficou Mano, aqui estão né Os oito blocos de diamantes galera E olha por dentro Eu já terminei Tá tudo oco Então vamos ficar pequenininho Beleza, tô pequeno E olha só O espaço que tem aqui dentro agora Mano Tá muito bom o espaço A gente pode fazer muita coisa E eu vou começar fazendo galera É Uma escada mano A escada Ela vai sair da onde galera Eu acho que eu vou fazer tipo Uma escada saindo daqui mano Ó Eu acho que do lado da porta aqui Vai ter uma escadinha né Então eu vou ter que fazer Deixa eu ver aqui mano Eu vou usar diamante Vou usar diamante pra poder fazer Essa escada aqui E aí vamos ver Eu vou colocar aqui assim Galera Como que vai ser a escada Mano eu não sei Será que eu faço ela assim De dois em dois galera Será que dá pra subir Eu não sei se vai dar pra subir Deixa eu ver Ah Dá sim mano Caraca Muito top Boa, boa Tá Ó A gente faz aqui E agora Aqui a gente vai ter que fazer tipo Uma Quarentezinha aqui Tem quantos? Ó Um, dois, três, quatro Cinco É aqui tem cinco Eu deveria ter feito maior aqui na verdade né galera Porque se eu fizer pequeno assim Vai ficar feio mano Então Meu Deus do céu Agora deu ruim Caraca Tem que ser muito engenheiro Pra fazer uma parada dessa Tá Vamos começar Fazendo direito Este negócio Ou então Eu posso fazer a escada Descendo Lá de cima né mano Será que vai dar certo? Eu vou fazer a escada aqui Pra ver como é que vai ficar Pessoal Olha só Como é que tá ficando agora Eu mudei a porta de lugar Porque se ela ficasse no meio da casa Não ia dar pra fazer a escada Do jeito que eu tava pensando mano Por isso eu mudei Mas tudo bem Não ficou feio Depois eu vou melhorar aqui Como eu disse Eu vou fazer algumas coisas Pra deixar mais bonita a parte de fora Mas por dentro Tcharam Olha só Como que já tá ficando A nossa mansão Eu fiz uma mega escada Bonitona aqui mano E essa escada Vai levar a gente aqui Pro segundo andar E aqui em cima Eu deixei esse espaço aberto galera Porque Sei lá mano É uma coisa que eu acho muito bonita Inclusive na minha casa né Quando eu tiver uma casa Quando eu for construir Eu quero que tenha essa parte tipo Aberta assim Que dê pra ver até Lá em cima No teto do Do segundo andar né mano E agora Pra manter a nossa segurança né galera A gente precisa colocar Sei lá Um vidro aqui Vamos colocar um vidro então Pra gente poder ficar seguro né mano Não podemos aqui Cair lá embaixo Então ó Vou fazer aqui A parte de vidro Como se fosse uma Cerquinha né galera E mano E vai ficar bonito hein Olha só como que tá ficando Galera Caraca Nossa mansão Tá muito top Velho Olha isso Que isso velho Tá ficando muito bonito Aqui eu fiz tipo Olha só Um vidrinho né Uma cerquinha de vidro E agora Aqui em cima Eu não sei Eu posso fazer o meu quarto Aqui em cima Porque aqui embaixo galera Eu quero fazer tipo A sala Aqui pode ser tipo A sala Junto com a cozinha né mano Que aí eu acho que vai ficar Bem maneirinho A sala junto com a cozinha E o chão Eu acho que o chão Vai ser de madeira galera Então Ah então Mas tipo assim Eu posso colocar também O chão dividido né mano Tipo assim Como vai ter uma sala E uma cozinha Eu posso fazer dois tipos De pisos Pra poder ficar bonito né Eu sou arquiteto né galera Eu sou arquiteto demais Cês tão ligado né mano E ó Olha só Beleza Agora a gente vem E coloca madeira Caraca Olha o chão Da nossa mansão Tá ficando muito top Véi Cê tá tudo Eu vou querer morar aqui galera Quem aí gostaria de morar Nessa mansão também Escreva nos comentários aí mano Tenho certeza que muita gente Vai querer Mas ó Olha só pessoal Já que colocamos o chão aqui Como vocês podem ver E ficou muito bonito né mano A escada o resto Eu deixei de diamante Eu não sei se eu vou mudar Cês acham que eu deveria mudar A escada galera Colocar outro bloco Que não seja diamante Porque diamante fica meio feio né Tipo assim Eu vou deixar o bloco Por fora vai ser diamante Mas Vocês acham que eu deveria mudar A parte de dentro Talvez colocar a parte de dentro Com blocos tipo madeira Mesmo Fazer a escada de quarto Granito Que aí eu acho que ia ficar Bem maneiro também Inclusive Eu acho que eu vou fazer isso mano Eu acho que eu vou Talvez eu reforme A nossa mansão Nem acabei de construir Tô pensando em reformar já né galera Mas olha só Olha como que tá ficando mano Muito top Agora a gente tá gigante Vamos ficar pequeno de novo Beleza Fica pequeno E vamos dar continuidade aqui ó Como eu falei Aqui eu pretendo fazer uma sala E a cozinha né E aqui em cima O meu quarto Galera Eu acho que eu vou mudar Esse piso mano Tô achando Que eu vou mudar Esse trem aqui Quer ver Eu acho que vai ficar Mais bonito hein Olha só Vamos tirar aqui Beleza Tirei E eu vou colocar Vou colocar madeira mano Vamos ver Vamos ver como vai ficar É Eu acho que Eu acho que assim Vai ficar melhor galera Tipo assim Vai ficar parecendo Que é mais uma casa De verdade né Porque se fizer tudo De diamante Não vai ficar parecendo Uma casa Então vamos lá Vamos quebrar aqui Vamos lá Quebra aqui Prontinho E já coloca De novo O bom que é fácil De reformar né Pronto Reformamos aqui Agora só falta esse pedacinho Que eu esqueci de fazer Ô louco mano Olha só galera Que é isso mano Nossa mansão Tá ficando muito Mas muito top Eu acho que esses caras aqui Eu vou fazer com bloco De quartos mesmo Tipo uma máscara branca Nossa Vai ficar muito bonita Né pessoal E aqui também Eu vou fazer tipo Uma janelona Mano Ah caraca Eu vou fazer uma janela gigante Aqui pessoal Vou fazer uma janela gigantesca Aqui Eu não sei O formato Que ela vai ficar não Mas Caraca Será que Pera Eu tenho que ficar centralizado Caraca Olha o tamanho Dessa janela Cê tá doido Galera Muito top Mano Ó Agora a gente vem E coloca o vidrinho aqui Ó Coloca aqui Até lá Caramba Que isso mano Olha só Como que tá ficando a mansão Tá ficando muito louca Tá ficando louca demais Pessoal Aí ok Depois eu tenho que fazer Todos os móveis Né Mas primeiro Antes de fazer os móveis Eu vou terminar De fazer a casa Então eu já fiz uma mega janelona Aqui que ficou muito maneiro Sério Eu gostei muito E eu vou fazer uma janela Pra cá também Né mano Tipo assim Aqui vai ser o meu quarto Então Deixa eu ver Eu posso Eu não sei o que eu vou fazer Pessoal Porque A escada Ocupou bastante espaço Aqui né mano Então se eu colocar o meu quarto aqui Será que eu vou fazer uma parede nele Eu acho que eu vou fazer Tipo uma paredinha Né Acho que eu vou ter que fazer uma parede Aqui galera Senão Vai ficar meio estranho O quarto aberto assim Ou será que não Bom Eu não sei Mas eu quero fazer uma outra janela Também Aqui assim ó Então Vamos pegar aqui Vamos fazer uma janela Essa aqui Eu acho que eu vou fazer Eita caraca Fica gigante Meu Deus do céu Calma Fica pequeno de novo Porque eu não posso ficar grande não Olha só Como é que tá ficando Nossa mão Caraca Olha só Olhando Eu olhando gigante Do lado de fora galera Muito top Ah vou aproveitar Vou fazer aqui então Vou fazer a janela aqui Olha só Olha só Pararapá Só que aqui ficou meio estranho Né pessoal Bom Deixa eu ver aqui Eu quero fazer uma janela Mas eu não quero fazer ela gigantesca assim não Então eu vou pegar aqui o bloco de diamante Deixa eu ver se assim vai dar Coloca aqui Aí coloca aqui assim Boa Tá Beleza Agora a gente vem E vamos colocar aqui O nosso vidrinho E aí Nossa mano Tá ficando muito incrível Essa parada aqui Meu Deus Eu tô me surpreendendo Eu não pensei que fosse ficar tão bacana galera Olha só Vou ficar pequeno de novo Beleza Tô encolhido Beleza A parte de baixo Tá pronta né Tipo assim Falta colocar os móveis Todas essas coisas Obviamente E a parte de cima também Olha Ficou bonita a janela galera Gostei Beleza Tá Deixa eu ver Aqui tem um bloco de altura Aqui tem dois É Tá Talvez se eu quebrar aqui Se eu quebrar isso aqui Fique melhor Que aí eu vou ter que Deixa eu ver É Mas ficou desproporcional É Pera aí Talvez eu tenho que fazer o seguinte Vou quebrar esse trem aqui Vou fazer tudo de vidro E aí galera Eu vou Colocar Na vertical Assim mano Aham Olha só Agora sim Ficou muito melhor Caraca Tá ficando bonito demais Galera É o seguinte Eu quero lembrar pra vocês também Que tem vídeo novo aqui no canal Todos os dias Dois vídeos por dia O primeiro Uma hora da tarde E o segundo Sete horas da noite Então entra aqui no canal Todos os dias Nesses dois horários Beleza Esse vídeo vai terminando por aqui Se você curtiu E quer ver Eu acabando de construir Essa mansão Galera Deixa o like Que no próximo vídeo Eu continuo construindo E faço todos os móveis Aqui pra gente Beleza Então é isso aí Até o próximo vídeo E tchau Tchau